Olá meus amores, eu sou a Carla Cristina do blog Carla Cristina e Crochete E a nossa aulinha de hoje é esta linda flor que vamos estar utilizando para aplicação no próximo trabalho aqui no nosso canal Estou fazendo um lindo caminho de mesa e vamos utilizar essa linda flor Para a confecção dessa belíssima flor, vamos precisar dos seguintes materiais Barroco Maxicolo, fio 6, da Círculo, cor 3635 Uma pérola, já está enfeitando aqui, ó, o miolinho da nossa flor Uma agulha soft 3,5 da Círculo Uma agulha de tapeçaria número 14 E uma tesoura para nossos arremates Todos esses materiais de qualidade vocês encontram na comodidade da sua casa Na loja virtual Barbante Cia Eu vou deixar o link na descrição do nosso vídeo Então vamos lá para a nossa aulinha Com o fio Barroco Maxicolo e agulha soft 3,5 da Círculo Eu vou iniciar aqui, ó, a minha laçadinha inicial Dessa forma e faço cinco correntinhas Vamos lá Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas Vem aqui na primeira e fecho com um ponto baixíssimo Dessa forma Subo uma, duas, três correntinhas Que faz a vez de um ponto alto Dou uma laçada Observem, vem aqui no meu anel Faço um ponto alto, mas não vou fechar Dessa forma Novamente dou uma laçada Vem no meu anel Faço mais um ponto alto sem fechar Observem que eu fiquei com três alcinhas na minha agulha Vou fechar de uma única vez Prontinho Faço Uma Duas correntinhas Dou uma laçada Vem aqui no meu anel Faço um ponto alto sem fechar Dou uma laçada Novamente vem aqui no meu anel O meu segundo ponto alto sem fechar Já fiquei com três alcinhas Vamos lá O meu terceiro ponto alto sem fechar Fiquei com um total de uma, duas, três, quatro alcinhas na minha agulha Agora vou fechar de uma única vez Novamente Uma Duas correntinhas Vou mostrar mais uma vez Um grupinho de três pontos altos fechados juntos Vamos lá Faço o primeiro ponto alto Não fecho Dou uma laçada, vem aqui no meu círculo Faço o meu segundo Não fecho Dou uma laçada, vem aqui no meu círculo Faço o meu terceiro ponto alto Fiquei com um total De quatro alcinhas Vou fechar de uma única vez Prontinho Uma Duas correntinhas Observem que já tem aqui três grupinhos Três pontos altos fechados juntos Vamos precisar de um total de seis grupinhos Vou dar uma adiantada e já volto Prontinho Dou uma puxadinha aqui no meu círculo Já está aqui concluído Seis grupinhos de três pontos altos fechados juntos Separado por duas correntinhas Ficando dessa forma Agora eu venho aqui Meu sexto grupinho Faço uma Duas correntinhas Agora vamos finalizar Com um ponto baixíssimo Aqui no primeiro grupinho Vou finalizar com um ponto baixíssimo Dessa forma Formando assim A primeira camadinha da nossa flor Novamente eu vou caminhar com um ponto baixíssimo Por espacinho de duas correntinhas Dessa forma Subo Uma Duas Três Quatro correntinhas Que faz a vez de um ponto alto duplo Agora vamos fazer um total De quatro pontos altos duplos Observe Dou uma laçada Dou duas Vamos lá Tiro um Tiro dois Fechei meu ponto Primeiro ponto alto Uma Duas laçadas Novamente Tiro um Tiro dois Fechei meu ponto Novamente Observe Dou uma laçada Dou duas Estou fazendo ponto alto duplo Tiro uma Tiro duas Fechei meu ponto Novamente Uma Duas laçadas na minha agulha Novamente Observe Tiro uma Tiro duas Fechei meu ponto Então eu tenho aqui As quatro correntinhas iniciais Mais quatro pontos altos duplos E agora eu faço Uma Duas Três Quatro correntinhas Volto aqui No mesmo lugar No espaço de duas correntinhas E faço um ponto baixíssimo Ficando Dessa forma Agora vamos fazer A segunda pétala Observem que fizemos aqui Um ponto baixíssimo E vou caminhar novamente Com um ponto baixíssimo Espacinho aqui De duas correntinhas Assim Subo Uma Duas Três Quatro correntinhas Vou repetir Do uma Do duas Quatro pontos altos duplos Vamos lá Tiro o primeiro Tiro o segundo Fecho meu ponto Uma Duas Laçada na agulha Tiro o primeiro Tiro o segundo Fechei o ponto Uma Duas Laçada na agulha Tiro o primeiro Tiro o segundo Fechei meu ponto Uma Duas Laçada na agulha Tiro o primeiro Tiro o segundo Fechei meu ponto Subi quatro correntinhas E fiz quatro pontos altos duplos Agora eu faço Uma Duas Três Quatro correntinhas Venho aqui no mesmo espacinho E faço um ponto Baixíssimo Ficando dessa forma E agora é só fazer a repetição Caminhar novamente Aqui, ó Espacinho de duas correntes Com um ponto baixíssimo Uma Duas Três Quatro correntinhas E repetir Esse mesmo processo Vou dar uma adiantada E já volto com todas vocês Prontinho, meus amores Estou aqui na sexta pétala Fiquei com Uma Duas Três Quatro Cinco Seis pétalas Observem Subimos com quatro correntinhas Fizemos quatro pontos altos duplos Quatro correntinhas E vamos descer Finalizando aqui Um espacinho de duas correntinhas Com um ponto baixíssimo Dessa forma Agora Observe Eu vou aqui na alcinha de trás E faço um ponto baixíssimo Assim Agora vamos contar Uma Duas Três Quatro Cinco correntinhas Novamente Aqui, ó Na alcinha de trás Sempre temos duas alcinhas Entre uma pétala e outra A primeira e a segunda Na segunda Faço um ponto baixo Novamente Uma Duas Três Quatro Cinco Entre uma pétala e outra Temos aqui A primeira e a segunda alcinha Eu vou na segunda Na de trás Um ponto baixo Faço Faço Uma Duas Três Quatro Cinco Temos aqui duas Na de trás, ó Faço um ponto baixo Vamos fazer assim Por seis vezes E já volto com todas vocês Prontinho Observem que eu tô aqui na sexta argolinha De cinco correntinhas Agora eu venho aqui na primeira correntinha E finalizo com um ponto baixíssimo Ficando dessa forma As seis argolinhas Vou caminhar novamente com um ponto baixíssimo Dessa forma Subo Uma Duas Três Quatro Cinco correntinhas Aqui faz a vez De um ponto alto triplo Agora observem Faço Uma Laçada Duas Três Na minha agulha Vamos lá Tiro Uma Tiro Duas Tiro Três Fecho Meu ponto Uma Duas Três Observem Tiro Uma Tiro Duas Tiro Três Fechei Meu ponto Uma Duas Três Laçada Observem Tiro Uma Tiro Duas Tiro Três Fechei Meu ponto Novamente Uma Duas Três Laçada Bem devagarinho Tiro Uma Tiro Duas Tiro Três Fechei Meu ponto Já temos Aqui Quatro Pontos Altos Triplos Vamos fazer Mais um Uma Duas Três Laçada Na minha agulha Vamos lá Tiro Um Tiro Dois Tiro Três Fechei Meu ponto Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Venho Aqui No mesmo Espacinho Finalizo Com um Ponto Baixíssimo Observem Como Fica Subimos Cinco Vamos Fazer Um Dois Três Quatro Cinco Pontos Altos Triplos E Descemos Com Cinco Um Total De Sete A Primeira Pétala Fica Dessa Forma Finalizamos A Primeira Pétala Vamos Para Segunda Aqui No Espacinho De Cinco Correntinhas Um Ponto Baixíssimo Subo Uma Duas Três Quatro Cinco Vamos Fazer Uma Repetição De Cinco Pontos Altos Triplos Vamos Lá Uma Duas Três Laçada Observem Tiro Uma Tiro Duas Tiro Três Fechei Meu Ponto Uma Duas Três Laçada Vamos Lá Tiro Uma Tiro Duas Tiro Três Fechei Meu Ponto Uma Duas Três Laçada Na Agulha Vamos Lá Tiro Uma Tiro Duas Tiro Três Fechei Meu Ponto Uma Duas Três Laçada Vamos Lá Tiro Uma Tiro Duas Tiro Três Fechei Meu Ponto Já temos aqui quatro, falta um, uma laçada, duas, três, vamos lá, tiro uma, tiro duas, tiro três, fechei meu ponto, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho aqui, finalizo com um ponto baixíssimo, caminho pra próximo espacinho aqui de cinco correntinhas, com um ponto baixíssimo, já inicia a terceira, com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, é sempre dessa mesma forma, cinco correntinhas, cinco pontos altos triplos, e desço com cinco correntinhas, totalizando sete pontos altos triplos, vamos lá, então, dar uma adiantada, e eu já volto com todas vocês. Prontinho, estou aqui na sexta pétala e última da nossa flor, fiz aqui minhas cinco correntinhas, vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, e aqui, ó, na primeira pétala que iniciamos, na alcinha de trás, eu finalizo com um ponto baixíssimo, e já posso fazer uma correntinha e cortar o meu fio, mas eu não vou cortar o meu fio, essa flor vai ser pro próximo trabalho do nosso canal, vai ser um caminho de mesa, então, eu já deixo, mais ou menos, uns quarenta centímetros, pra poder fazer a costura da nossa flor, e aqui, ó, nesse fiozinho, eu divido em duas partes, coloco três fiozinhos aqui para frente, pra colocar a nossa pérolazinha da nossa flor, mas vocês também já podem fazer o acabamento, fazer o arremate, cortar o fio, e usar essa linda flor para outros trabalhos, para várias aplicações. A florzinha fica dessa forma, prontinha, logo estarei colocando um vídeo maravilhoso no nosso canal, então, vou ficando por aqui, meus amores, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, deixa seu like, e até a próxima!